Olha só que bacana, o tipo de desenho que mais dá dinheiro. Olha só que bacana, o tipo de desenho que mais dá dinheiro, o tipo de encomendas que mais gera grana. Então você desenhista, fique ligado nesse tipo de encomenda. O cliente entrou em contato comigo e contou a sua situação, a sua história, tem toda uma emoção, tem muita coisa em jogo ali nesse tipo de encomenda. Enfim, é uma memória muito marcante. Aí a pessoa quer fazer uma tatuagem, a pessoa que mandou aqui a foto, aí eu vou postar a foto aqui, o cliente liberou lá, postou, repostou lá na internet, no instagram, então vou estar postando aqui. Essa seria a foto, aí a pessoa quer que eu coloco essa foto, dentro dessa foto, melhor, em volta dessa foto, essa arte aqui. Mas essa arte, acho que espelhada, de outro lado, é assim. Aí eu fiz e o resultado aí, ó, ficou assim. Esse tipo de trabalho, eu costumo comprar entre R$ 400, R$ 500, até R$ 1.200. Tamo junto, é isso aí, mais dicas aí nos próximos vídeos. Curte e compartilhe.